Abre a porta e vai entrando. Não esqueça de fechá-la bem. Eu trouxe um pouco de comida e umas flores. Pode pôr tudo aí em cima da mesa, minha querida. Sua voz está horrível, vovó. É, eu sei. Eu lhe fiz um preparado especial, que é pra você não ficar que nem eu. Chegue aqui perto, meu anjo. Você bebeu tudo.